É pensar que o crente 24 horas vive sem motivos pra chorar Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus É que o crente não chora pro mundo ouvir e ele chora pra dele Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder E mesmo que seja um de mim, o Deus sabe qual quer de mim entender E o amor Espírito Santo faz o coração com o sol sentir Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir Quem chora pra Deus se reforça E o sol se reforça E a lágrima do crente não agir Céu sinto um boque da hora Que venha a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase Só que eu sei o poder de detetar E o crente chora pra ele porque sabe Ele é o único que pode consolar E o crente chora pra ele porque sabe